Olá, boa noite. Está a começão do Consumidor em Pauta, programa que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 19h, aqui pela TVE, para tratar de utilidade pública. Nós sempre tratamos aqui de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Nós respondemos às perguntas e aos questionamentos que vocês fazem. Claro, tem sempre um especialista aqui na área que vai responder sobre as dúvidas que vocês tenham a respeito de um desses temas sobre os quais eu falei. E os endereços para as perguntas estão aí na tela, é consumidorempauta.com.br, que é o nosso e-mail. O nosso telefone é o 3230 1530 e o nosso WhatsApp é 984516352. Vocês podem mandar perguntas para cá por qualquer um desses endereços aí, tá bom? Mandem as perguntas, nós vamos responder na medida em que elas vão chegando aqui no programa. Às vezes sobra uma ou outra, a gente pergunta na semana que vem, no caso do consumidor, nas segundas e nas quartas-feiras. Tá bem, meus amigos? Estamos combinados, então vamos lá, porque as perguntas são muitas e eu tenho o prazer de receber hoje aqui o doutor Santini, que é presidente do Fórum de Defesa do Consumidor e presidente da GERGS. Boa noite, doutor Santini. Boa noite, Machado Filho. Boa noite a todos. Está lesionado, doutor Santini? É, o cara queria ser polivalente e acontece isso aí, né? Ah, pois é. Acidente domiciliar. Domiciliar, tá bom, então. Não há bem que foi domiciliar e o doutor Santini estava assistindo tudo lá, porque o cara chega com a mão enfaixada em casa e depois dá problema. Plenamente medicado, bem cuidado, isso é importante. Tá bom. Vamos lá, então. A primeira pergunta do doutor Santini vem de Novo Hamburgo, a telespectadora Aline, ela conta a seguinte história. Compramos um carro em uma loja de veículos em Novo Hamburgo no valor de R$ 6 mil no dia 20 de abril de 2017, com garantia de três meses de motor. Na primeira semana, o veículo apresentou problemas no motor e entrei em contato com a loja para providenciar o conserto. Depois de muitas insistências e algumas semanas, buscaram o carro, mas até a data desse e-mail, 31 de julho, além de não devolver o carro, a loja dá inúmeras explicações de desculpas, como falta de peças. Aí a dona Aline entrou com um processo no juizado de pequenas causas, já ocorreu a primeira audiência, não tem data para a segunda, mas enquanto isso ela está gastando com Uber, táxi, condução e essas coisas todas, para se deslocar para onde ela tem necessidade. Ela quer saber o que ela deve fazer. Primeiro, a Aline comprou um carro numa pessoa jurídica, um fornecedor, um representante de venda de veículo. Então, é a relação de consumo. Ela recebeu a garantia legal, está correto. Mesmo que o carro é usado, tem que ter uma garantia de mínimo 90 dias, a garantia legal. Então, logo que ela comprou, o veículo apresentou problemas de motor. Lamentavelmente, a concessionária, o representante dessa empresa, demorou para retirar. Então, a primeira pergunta que tem que ser feita para a Aline, e ela vai responder. Ela fez uma hora de serviço, isso é importantíssimo. A empresa tem até 30 dias, Aline, até 30 dias para superar o problema. Seja troca de peça, seja reparo, enfim, etc. E deixar o bem em perfeitas condições. Não acontecendo isso, provavelmente não aconteceu, porque até 31 de sete ela não recebeu. Ela provavelmente entrou, como a garantia do código, diz o seguinte, o fornecedor não atendeu a superação do problema através de uma assistência técnica ou direta da sua oficina, aí o consumidor passa a fazer a escolha. Não quero mais o veículo, quero o meu dinheiro devolvido, atualizado monetariamente, corrigido, ou quero a troca desse crédito para um outro bem, que provavelmente ela não vai querer, ou ela fica com um abatimento. Então, ela entrou com uma ação no Juizado Especial. Fez correto. Se ela não fez, ela poderia ter feito, pedia aí dano moral, porque ela teve transtorno, abalo e dano material porque ela teve custo. Mas como ela já entrou com uma ação no Poder Judiciário, através do Juizado Especial, ela já teve a primeira audiência, que é normal, sempre é para um juiz leigo que faz a primeira mediação e depois a segunda audiência com um juiz togado, que é o titular da pasta. E aí, o seguinte, não tendo acordo, sempre a provocação inicial de acordo entre as partes, não tendo, o juiz vai dar a sentença. E aí morreu a fase no Juizado Especial. Normalmente, isso leva em torno de seis meses, a primeira e a segunda fase. Como ela teve a primeira, aguarda. Mas, uma vez esgotado esse processo judicial, ela não tem mais como recorrer judicialmente. Então, mas eu acredito que a Aline fez correto e acho que vai ter sucesso na empreitada que ela buscou junto ao Poder Judiciário. Com certeza absoluta. A pergunta agora vem de um telespectador que mora na cidade de Esteio, o nome dele é o Mário. E ele diz o seguinte, a filha dele reservou um salão de festas no dia 5 de junho de 2017, dando um sinal de R$ 100. O total é de R$ 600, o total para aluguel do salão. Ela usaria esse salão para sua festa de formatura em 23 de fevereiro de 2018. Na semana passada, porém, ela teve de cancelar a reserva do salão. Cancelando assim, com sete meses de antecedência, ela pergunta se o clube não deveria ter devolvido o valor do adiantamento que demos. Temos recibo de pagamento desse adiantamento. A filha do Mário fez a coisa correta. Ela contratou a locação de um espaço para realizar a formatura. Fez através do recibo. Talvez faltasse aí, para a filha do seu Mário aí de Esteio, que ela tivesse feito um contrato nessa locação e nessa prestação de serviço. Não fez, mas tem um recibo que provavelmente especifica. Ela deve ter um motivo para cancelar. Mas, independentemente, o que deve predominar, mesmo que tenha direitos e obrigações de dois lados, é o bom senso. Ela está fazendo um cancelamento com antecedência. O fornecedor, em tese, não tem nenhum prejuízo aparente e evidente. Ele pode ter perdido alguma oportunidade de negócio naquela data, mas ele tem sete meses pela frente. Em tese, quando há uma reserva, e para reparar alguns custos da administrativa, o que nesse caso não existe, a gente retém 20% e devolve o restante. Isso também é a compra de um imóvel, num projeto inicial com uma incorporadora. E isso já está pacificado. Então, a Lini volta, pondera, vê se ele teve algum prejuízo, até 20%, e faz uma dedução. Agora, em tese, se ele não quiser conciliar e acertar nessa base, denuncia no PROCON, em Esteio tem, ou o PROCON vai exercer o papel de mediador, e não tendo êxito nesse papel, ela pode procurar o Juizado Especial. Mas, em tese, ela tem direito à devolução, ou total ou percentualmente. Ou pelo menos com 20%. A dona Maricela mora aqui em Porto Alegre. Ela fez um acordo com um banco para saldar uma dívida em 11 parcelas. Ela pagou 10 parcelas, mas disse que não recebeu o boleto para pagar a última. Aí, ela ligou para o banco, mandou um e-mail e uma mensagem, mas o banco não mandou o boleto para ela pagar. Ela se acabou esquecendo de pagar o banco, e esse colocou a dona Maristela no Serasa no dia 2 de março. Mas acontece que a parcela só venceria no dia 5 de março. Ela quer saber se cabe alguma ação contra o banco. A Maristela fez um acordo. Quando a gente faz um acordo, ou repactua a dívida, morre a dívida anterior. Ponto. Então, ela fez em 12 prestações, pagou 11, e a última não veio. E aí, todo o consumidor pergunta, mas a responsabilidade não é do fornecedor mandar o boleto? Ah, é, claro. Não tem custo, tem que mandar. Aí, pode ter uma greve dos correios. Aí, tem uma greve dos correios. Aí, a responsabilidade do fornecedor, em tese, é. Mas também o consumidor tem que ter uma responsabilidade de ter um plano B ou C. Porque ele sabe, ele é responsável. Então, a Maristela fez correto. Mandou uma mensagem, mandou um e-mail, entrou em contato e eles negligenciaram. Ela tem como provar isto. E o mais grave de tudo isso é que o banco aponta ela no SPC e Serasa três dias antes do vencimento. Então, você paga imediatamente, vai lá, paga, acerta com o gerente, mas isso não isenta dele ser denunciado no Juizado Especial por um apontamento e negativar seu nome. E aí, isso aí tem um custo por dano moral. Um apontamento indevido. Indevido, totalmente. Aliás, o banco tem que notificar por correspondência, dizendo que está em débito, dar um prazo e, a partir daí, fazer o registro nos órgãos de controle de crédito. A Isabel, aqui de Porto Alegre, quer saber o seguinte. Ela fez um contrato de seguro no nome dela, mas para o carro de um parente. Ele pagou, aliás, ela pagou duas parcelas no próprio nome. Agora, o parente em questão passou o seguro para o nome dele. A seguradora não quer abater e nem devolver o valor das parcelas já pagas pela Isabel. Ela quer saber se isso está certo. A Isabel, a Isabel, provavelmente, ela fez, ela contratou um seguro, e isso é uma exigência legal, através de um corretor de seguros. A gente mesmo que faça diretamente o seguro com a companhia de seguro, exige, é uma lei que eu não concordo, que você tem que ter um corretor. E para ter corretor, é um consultor na área de seguro, ou de sinistro, etc. Tem que ter um princípio de confiança e boa-fé. Eu tenho que conhecer a pessoa. Então, Isabel, eu acho a primeira coisa o seguinte, o seguro, ele contempla 12 meses, tu pagou dois meses, e agora tu quer transferir a titularidade para o proprietário legal do carro. Então, é uma transferência. Eu acho que tem que conversar com o teu corretor de seguro e ele fazer essa mediação, porque a gente não tem sucesso fazer diretamente com a companhia de seguro. E aí, se tu não tiver êxito, questiona isso, ou avisa o representante que tu vai denunciar isso no Poder Judiciário e tu quer encontrar uma solução que é de transferência e aproveitar o crédito que já foi pago, só isso. Agora, por que a empresa não quer pagar, não quer aceitar essas duas parcelas aí, se é o mesmo contrato, é o mesmo carro, é o mesmo tudo? E aí, Isabel, aí na próxima, diz para o teu parente, esse que vai ficar com o titular, esquecer essa companhia de seguro. Tem outras tantas que gosto de consumidor. A pergunta é um pouco longa da dona Jessi, que mora em Ivoti. Ela alocou, via imobiliária, uma casa localizada num terreno onde existem três moradias e uma única matrícula. Ficou acertado que as despesas de água e luz seriam divididas por três. Quando notei que estava pagando muito pela energia, solicitei um medidor só para a minha casa, no que fui atendido. Quando começou a acontecer a mesma coisa com a água, solicitei um medidor só para a minha casa, o que foi negado pela companhia de águas da cidade onde ela mora, sob a alegação de que a solicitação deveria partir do proprietário do imóvel. Ela quer saber se tem alguma coisa que ela pode fazer ou o caminho mais fácil é ela se mudar dessa casa? É, dona Jessi... O mais fácil seria... É, eu acho que, primeiro, tem uma só matrícula e o cara dividiu essa matrícula em três habitações que alocou para três inquilinos. Essa é a situação. A CE, o AS Sul, eu acho que a E agora não é a AS Sul, é a RGE Sul lá, ela deve ter aceitado a matrícula geral e botou lá um medidor separado. A Corsan, que eu acho que deve ser Corsan lá, não adotou a mesma regra. A Corsan tem o direito de exigir a matrícula do imóvel e o titular do imóvel. E aí, um detalhe, talvez o proprietário desse imóvel, que tem uma matrícula só e tem três inquilinos, ele continua como o titular dessa unidade residencial na Corsan. E aí, uma alerta para esse titular, ele tem que fazer a transferência imediata para os inquilinos, porque se o inquilino não pagar o consumo de água, quem vai pagar é ele. Então, dona Gessi, eu acredito que a senhora vai falar com o gerente da Corsan, acho que é Corsan e Voti, coloque essa situação. Se ele não tiver solução, pede para entrar em contato com a GERGS, que é a GERGS que controla todo o segmento de água e esgoto no Rio Grande do Sul. E nós que também fiscalizamos a Corsan. Então, pode ligar lá para o 32-88-8000, o zero, a GERGS que a gente dá uma resposta efetiva e ajuda na mediação desse conflito. Será que é o presidente da GERGS, dona Gessi? O doutor Santini. Então, vamos aproveitar, né? O homem está aqui com o doutor do lado, dedo machucado e tudo, mas está trabalhando. O Júlio César, doutor Santini, mora na cidade de Novo Hamburgo. Ele disse que tem um título protestado contra ele e gostaria de saber qual o prazo de prescrição do mesmo. É, a gente sabe em tese, quando a gente deve algo e é uma relação de consumo, esse compromisso da dívida, quando a gente tem um nome negativado no Serasa SPC, deve ser mantido apenas cinco anos. Isto para uma relação de consumo, quando o fornecedor negativa o nosso nome nesses órgãos de controle do crédito. E aí ele tem que baixar, obrigatoriamente. Agora, Júlio César, isto não isenta nosso compromisso de saldar a dívida. E aí, quando é um título protestado, aí o juiz vai dar prazo. Se não houver recurso no processo, ele vai julgar a reveria. E aí é o seguinte, ele pode fazer busca e apreensão de alguma garantia dessa dívida. Isto, ele vai investigar e o credor que está protestando esse título, ele vai informar no processo algum bem que está no nome do Júlio César. Então, ele tem o risco, realmente, de busca e apreensão de algum bem que dê a garantia desse débito que o Júlio César... Então, ele tem que procurar um advogado ou ele tem que ir até o juiz verificar o prazo que ele tem para dar uma resposta. Caso contrário, ele tem todos esses riscos que foram colocados. A melhor solução é contratar um advogado. Se não tem dinheiro, a Defensoria Pública coloca um advogado à disposição ou ele vai até o titular desse processo, que é o juiz, e tenta construir uma solução ou fazer um recurso. Mas, em tese, se é procedente, ele vai ter que pagar. A Jaqueline, aqui de Porto Alegre, olha que interessante. Ela alugou um apartamento faz dois meses, mas o vizinho do apartamento de cima trabalha com reforma de cadeiras de praia. Trata-se de um senhor de idade, mas que incomoda muito com o barulho da serra e do martelo. Já reclamei para o síndico, mas não adiantou. Como tem o contrato de locação, posso entrar com uma ação contra o vizinho? Pode. Jaqueline, tu tem a lei... Primeiro, se a unidade que ela está morando é uma unidade residencial, não pode ter uma atividade industrial ou comercial. Ponto. Então, está errado aí o condomínio, está errado quem explora essa atividade e, principalmente, perturba a vizinha porque tem a lei do silêncio. Então, ela pode entrar com... Eu acho que ela fez correto, procurou o síndico. O síndico deveria ter exercido o papel de mediador e superado. A pessoa é de idade, talvez é o passatempo, é a sobrevida que ele tem, mas não dá para confundir direitos e deveres entre um cidadão e outro. Então, Jaqueline, se não tiver solução pelo condomínio, você procura a imobiliária. Se ela coloca a imobiliária, não tem nada a ver com o assunto. Deixa-se bem claro. Mas aí eu acho que você vai ter que denunciar o vizinho, não tem outra forma. Espero que ele não largue uma motosserra ou alguma coisa para baixo. Não tem dar uma martelada. Mas não tem, eu acho que se ele não tiver solução no campo da conciliação e da mediação, aí tem que procurar o poder judiciário para intervir. O Renato, aqui de Porto Alegre, tem uma dúvida, doutor Santini, que eu acho que deve ser a dúvida de muita gente, mas que eu, sinceramente, não sei se isso aqui se trata de uma relação de consumo, mas vou fazer a pergunta, porque ela chegou aqui para a gente. O Renato diz que tem se incomodado muito com anúncios em banners nos sites que ele tenta acessar. Ele quer saber se tem alguma lei que regulamente esse tipo de publicidade, pois ele precisa atualizar a mesma página várias vezes para acessar o conteúdo. É, Renato, se esses anúncios que vêm no site são de origem de fornecedor, é uma relação de consumo. E aí é uma invasão de privacidade. Eu acho que aí o Renato não tem como comunicar ao invasor, é uma invasão. Nós temos aqui a lei do não perturbe, mas aí é para não perturbar o nosso sossego domiciliar por ofertas fora de horário ou no horário, nos telefones convencionais ou particulares. Aí se aplica aqui para o Estado, mas não é o caso. Aí eu acho que tem que verificar aí quem é que cuida de sites, tem a Polícia Civil, tem a Polícia Federal, etc. Eu não saberia dar o retorno imediato para o Renato. Mas eu vou fazer uma pesquisa. E aí na segunda-feira, Renato, fica atento que eu vou dar o caminho da solução. Perfeito. O Gilberto mora na cidade de Santa Rosa. Existe uma lei, doutor Santini, de um tempo de espera para que alguém seja atendido no caixa de um banco. Ele quer saber se essa lei vale também para as lotéricas. É, a lotérica é uma extensão, na realidade, de banco. Deve valer, porque é tempo, e aí tem dois tipos de tempo. Em dias de pique, o tempo um pouquinho maior, e dias que não são de pique, e eles têm um calendário para isso, o tempo é menor. Isso tem que ser respeitado. E as lotéricas, é uma relação de consumo, sim, e deveria ser estendido. Eu recomendo o Gilberto, deve ter PROCON em Santa Rosa, ela vai ao PROCON, e o PROCON é que vai exigir que as lotérias também expõem os seus horários de atendimento, como é a instituição financeira. Em tese, é isso aí. E a outra alternativa é o Banco Central. O Banco Central que regula todas as instituições financeiras. E como as loterias têm um serviço de extensão dos bancos, o próprio Banco Central pode determinar. Doutor Santini, agora o senhor dá um aí de Fernandinho, de Luan, alguma coisa, e age com toda rapidez, tá? A dona Kátia, que mora na cidade de Gravataí, ela diz que paga a casa através da Caixa Econômica há 12 anos, sempre antecipada e com um valor a mais. Esse valor a mais, não sei por que ela paga, mas ela paga. Ela atrasou agora em 20 dias, está sendo ameaçada de ir para o Serasa e SPC. E ela quer saber se isso aí está certo. Mas a dona Kátia paga a casa para quem? Para a Caixa Econômica? Para a Caixa Econômica. Bom, em 20 dias não pode, né? O contrato habitacional, ela prevê já uma ameaça de perder o contrato a partir de três meses de deixar de pagar a prestação. Então, Kátia, vai lá imediatamente na Caixa, fala com o gerente e outra 20 dias não tem, não tem base legal e qualquer situação recorre ao superintendente da Caixa. E pode ligar para o meu telefone lá, 32-88-8000, que é da GERGS, e eu faço o encaminhamento se o gerente local não resolver o problema. Está vendo? Aí, a gente tem aqui, além do especialista, o presidente da GERGS. Os caminhos da solução. Os caminhos da solução. Muito obrigado, doutor Santino, por mais uma participação sua aqui no programa, que brilhantou mais uma vez o nosso consumidor. Volto sempre. Segunda-feira. Muito obrigado. De dedo inteiro. É, vem agora sem esse curativo aí para curar o dedo de uma vez. A todos vocês, muito obrigado. Nós estaremos de volta amanhã, terça-feira. Nós vamos tratar aqui de direito do trabalho. Estarão aqui o doutor Paulo Dias e o doutor Diego Paim. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. A todos vocês, muito obrigado. Tchau. Tchau.